Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia e hoje eu vou falar pra vocês sobre 6 livros que mudaram a minha forma de ver a vida, que me fizeram refletir sobre situações do meu dia a dia. Porque sim, livros são uma forma de entretenimento, mas também é uma forma de fazer a gente questionar a nossa vida. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outro vídeo, mas fica ligado que aqui eu vou dar algumas dicas de livros que podem mudar a sua visão sobre o mundo. Então o primeiro livro que eu vou falar é sobre Como Eu Era Antes de Você, pra quem não conhece a história, a gente tem a Lu e o Will. A Lu conhece o Will depois que ele é um milionário, bilionário, e ele sofre um acidente, acaba numa cadeira de rodas, ele fica paraplégico, então ele depende de paraplégico ou tetraplégico. Ele consegue mexer a cadeira ainda, eu acho que é tetraplégico, desculpa aqui, né, detalhes. Mas, enfim, mas o maior julgamento ali dentro do livro, ensinamento que ele tem, é falar realmente dessa questão, até que momento a gente ama a pessoa, quer que ela fique bem porque a gente a ama, até que momento a gente consegue entender as limitações de cada um. É um livro bem impactante, foi um livro que me deixou assim, uma ressaca literária, filha da mãe, e que me trouxe muitos pensamentos. Pra vocês entenderem melhor como ele impactou a minha vida, na época que eu li Como Eu Era Antes de Você, eu tinha uma pessoa muito próxima de mim, que estava bem doente, estava bem debilitada, e eu estava ali super apreensiva, porque eu queria que essa pessoa ficasse bem, e, enfim, mas ela já estava numa luta ao câncer há muito tempo, há muito tempo, né, estava há alguns, dois anos já, e realmente estava sendo cansativo para essa pessoa. E eu ficava me perguntando, depois que eu li esse livro, até que momento valia a pena, porque ele estava sofrendo tanto, eu queria que ele estivesse vivo sofrendo por minha causa, era porque eu não conseguia deixar com que essa pessoa fosse embora, então eu fiquei pensando nisso, esse livro realmente foi um livro que me impactou muito, por isso que eu estou falando dele primeiro, e também porque eu não tenho ele físico, gente, é um livro que super me impactou, e sempre que eu vou comprar alguma coisa da errada, eu acabo não comprando, eu li ele em book. E realmente, assim, foi um livro que me deixou esse questionamento, eu acho que todo mundo deveria ler e pensar dessa forma, algumas pessoas não tiram essa mensagem do livro, só ficam revoltadas com ele, ficam muito bravas com o Will, porque por ele estar desistindo e tal, mas só quando você está próximo de uma pessoa, quando você vive esse tipo de situação que é colocada no livro, que eu acho que você consegue pensar melhor, e eu acho que com certeza esse livro foi o presente da Jojo, pra muitas pessoas aceitarem doenças pesadas de pessoas próximas, e ainda não estou pronta pra ler o segundo livro, né, que vem depois de Como Eu Era Antes de Você ou Depois de Você, mas realmente foi um livro que, assim, mudou a minha forma de ver a vida. O segundo livro, agora eu vou mostrar os físicos que estão aqui atrás de mim, é Fora de Mim. Fora de Mim é da Sharon Draper, e ele conta a história da Melody, que é uma menina que tem, eu acho que ela tem 12 ou 13 anos, não tenho certeza aqui de quantos anos ela tem, mas ela sofre de paralisia cerebral, então Fora de Mim conta a história da Melody por dentro. Todo mundo ali tá pensando que, enfim, que até usam a palavra muitas vezes perto dela, retardada, que ela é um vegetal, e na verdade a Melody não é. Ela tá ali sentindo tudo, ela tá vendo tudo, percebendo tudo, porém, ela não consegue externa isso, então ela tá presa dentro do corpo dela. É um livro um pouco agoniante, porque você fica assim com a personagem e você fala, meu Deus do céu, mas ninguém tá ouvindo a menina, e ela tem coisas... Que horrível você querer se comunicar e não poder. Então, esse livro é bem impactante, porque eu fiquei olhando de outra forma pras pessoas que têm deficiência, porque, realmente, às vezes a gente tá ali achando que a pessoa não tá ouvindo, ou não tá percebendo o mundo ao redor dela, ela está. Imagine como seria estar preso dentro de você mesmo, tendo muito pra externar e não conseguir. Então, Fora de Mim conta essa história, e realmente foi uma leitura muito instigante pra mim, uma leitura que foi bem educativa, então fica a dica aí pra vocês. O outro livro que eu vou falar pra vocês, vou tentar colocar meus dedos aqui do lado, é o Doador de Memórias. O Doador de Memórias tem filme já, inclusive, eu não sei se ainda tá no Netflix, mas quando eu assisti o filme foi pelo Netflix, porque eu não vi no cinema. O Doador de Memórias fala do Jonas, ele vive numa sociedade onde tudo é pré-determinado, todo mundo já sabe mais ou menos, tipo, os mestres que escolhem a profissão de cada um, é um mundo sem cores, eles não enxergam cores, é um mundo cheio de regras, não existe relacionamento, não existe sexo entre homem e mulher, os casais são escolhidos, tudo é escolhido, tudo é pré-determinado. Só que o Jonas, ele é escolhido pra ser o novo recebedor de memórias. E só ele e o Doador de Memórias sabem o que realmente acontece no mundo antes do momento que eles estão vivendo e do que aconteceu no mundo. E aquela questão de se a ignorância é realmente uma bênção. Se a partir do momento que você tem conhecimento, você não consegue mais voltar a ser uma pessoa inocente, você não consegue mais voltar a ter certos pensamentos. Então é um livro que coloca em discussão sobre até que momento vale a pena a gente conhecer a dor, pra gente conhecer também as coisas boas, se é melhor ficar ali no meio termo. Então também é um livro, como vocês podem ver, super curtinho, mas realmente é um livro que vale a pena ler. Eu não li o próximo livro, também tem mais um. Eu não lembro agora o nome do segundo livro, mas tem mais um livro. Mas eu sei que essa foi uma leitura bem legal pra mim e que colocou realmente muitos questionamentos na minha mente, assim. E abriu minha mente pra algumas coisas. O quarto, terceiro, quarto livro, que ele até tá com umas anotaçõezinhas aqui, como vocês podem ver, é As Estranhas e Belas Mágoas de Ava Lavander. Esse livro fala, tem... Aliás, todos os livros que eu tô citando aqui estão resenhados no blog, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês as resenhas. E esse livro, ele fala sobre o amor. Ele fala como o amor muda a gente, como vários tipos de amor. Tanto o amor que dá certo, como o amor que não dá certo. E como as feridas do amor te transformam numa pessoa diferente. Esses vários tipos de relacionamentos. E é uma forma poética, colocando uma forma poética, fantasiosa sobre o amor. E ele traz vários questionamentos de como as relações afetivas influenciam na nossa vida e nas gerações que vão haver depois da gente. Porque a história aborda realmente várias gerações. E como cada geração lidou com isso. A história de cada uma das mulheres e homens dessa família. E é bem interessante. É bem interessante. Tem um final bem surpreendente. Eu não imaginava o final que ele teve. Mas ele coloca pra vocês esses questionamentos sobre realmente o amor. Ó, vou ler o que tem escrito aqui atrás. Que é de uma autora bem famosa. Que é a Kera Kess. Que é a autora best-seller de A Seleção. E olha o que ela fala sobre esse livro. Com uma escrita lírica e repleta de elementos fantásticos. A estreia de Leslie Walton é como uma ferida que queima lentamente. Com uma linda, tocante e delicada história de amor que ultrapassa gerações. Perturbador e ao mesmo tempo visionário. Visionário, as estranhas e belas mágoas de Ava Lavanda. Ele explora com muita imaginação algumas perguntas da vida real. Como por que nós amamos. E de que maneira optamos por nós nos apegarmos a esse sentimento. Aí fala sobre o apego ao amor que às vezes não é saudável. Como a gente lida com tudo isso. E realmente se você tá aí querendo tirar questionamentos sobre amor. Sobre romance, sobre a vida. Esse livro eu mais do que indico. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é Fragmentados. Fragmentados é uma leitura bem pesada. Mas bem pesada mesmo. Fragmentados conta o seguinte. Você vive numa sociedade que pela lei da vida você não pode abortar. De forma alguma o aborto é permitido. Porém se dos 13 aos 17 anos você achar que seu filho não merece a vida. Você manda ele pra um campo de fragmentação. Onde cada parte do corpo dele vai ser reutilizado para outras pessoas que merecem mais a vida do que ele. Porque afinal ele é um delinquente. Não merece a vida. Então você pode mandar ele pro governo. E eles vão usar todas as partes do corpo dessa criança. Pra serem doados para as pessoas que realmente merecem a vida. É sinistro, né? Mas assim, parece uma coisa tão distante. Mas ao mesmo tempo quando a gente começa a ler esse livro. Você consegue fazer paralelos do que acontece com a nossa política. Com algumas leis. E é realmente aterrorizante. Esse livro é um livro que assim. Você tem que ler preparado pra alguns choques. Sabe? Eu acho que foi isso. Eu não tava preparada de forma alguma. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta muito de ler sinopse. Eu leio bem por cima. Porque eu quero saber o mínimo de detalhe possível. Quando eu vou ler. E eu não tava preparada pra esse choque que Fragmentados iria me dar. Com certeza é um livro que vale a pena. Porque vai fazer com que você... Eu acho que realmente essa questão do aborto. A relação de quem merece viver. Quem toma essa decisão. Como essa decisão pode ser levada em conta ou não. Então é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. É isso que eu posso dizer sobre Fragmentados. Ele mudou a minha forma de ver. E eu acho que pode mudar a sua forma de ver também. E por último. Um queridinho que está pra ter o filme lançado. Extraordinário. Extraordinário foi um presente de uma amiga muito querida pra mim. Ela falou que ela tinha gostado muito do livro. E que eu deveria ler. E quando eu li Extraordinário eu falei... Caramba! Quantas coisas ruins. Quantas atitudes ruins. Eu já tive na minha vida. E como eu poderia melhorar isso dentro de mim. Então Extraordinário foi um livro que me fez pensar em despertar o melhor de mim mesma. É isso que mudou a minha forma de ver. Porque realmente é um livro que faz você sentir essa vontade. A gente tem o Augie que é só uma criança. Ele tem uma síndrome muito rara. Que faz com que o rosto dele seja deformado. Então as crianças tratam ele mal. Por causa disso. Não só as crianças, mas adultos. Mostra todo o preconceito que é essa criança. A família dele. As dificuldades que todos passam. A sobrecarga que isso cria na irmã dele. Que às vezes tem vergonha dele. Ele às vezes se sente de lado pelos pais. Porque os pais estão ali em cima dele. Porque ele tem essa deficiência. Mas realmente Extraordinário é uma lição de amor. De tolerância. De repensar como a gente trata as pessoas. Por isso eu indico esse livro. E você? Já leu algum desses seis livros que eu falei aqui? Tirou lições assim como eu delas? Tem algum livro que você tirou uma lição incrível? Que você quer me indicar? Por favor, me conta nos comentários. Porque eu adoro esse tipo de leitura. Como eu gosto de leituras mais leves. Eu também gosto dessas leituras mais condensadas. E que fazem a gente questionar algumas das nossas atitudes. E que faz com que a gente se torne pessoas melhores. Se você tem uma indicação dessa. Por favor, deixe nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo. E de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de continuar acompanhando o VEDA. Porque está quase acabando, gente. Fica aqui comigo. Um beijo.